Bom dia! O sol já nasce lá na fazeninha Lapa de cabeça da molesta Deixa de palhaçada, vê onde eu acordei Aqui ó, no meio do deserto aqui no New Mexico Eu dormi aqui na frente da... Não sei se é dia aqui ou se é o apartamento do polícia Seu Gualda não alivia pra ninguém Não sei o que Agora vamos aqui conferir as luzes Ver se tá tudo funcionando Vamos ver se essa danada aqui vai ligar né Porque ontem tava funcionando Vamos conferir a carga E partir o salvador né Porque... Tá funcionando Tô doidinho né Isso é algum mal contato Acho que foi uma tempestade de ontem Voltou Foi tão forte que até consertou a lâmpada As luzes Dormi aqui e o cara do overside já partiu Ó, tem que apertar essa Vamos apertar Vamos ver, vamos ver se tem mais Olhei a máquina ontem por causa da tempestade lá de granizo Mas graças a Deus não quebrou nada não Graças a Deus Que a lâmpada foi forte viu fi A lâmpada Não foi fraca não Pensei que ia quebrar aquela escotilhazinha em cima né Do teto solar ali Pensei quebrar só tá ralascado Mas tá tudo filé com as cargas E agora é só começar a dirigir Quer dizer, tem que apertar isso daqui também né Aqui embaixo eu levantar Que aí vai me dar algum espaçozinho sabe Do chão Agora Já tá levantando já Vai me dar um espaçozinho pra eu ir simbora Vamos simbora trabalhar Aqui é New Mexico ainda Mas já estamos chegando já quase no estado do Arizona E eu vou ter que gravar né Porque a cada imagem aqui é quase uma coisa de cinema A vista aqui é bonita Cada paisagem bonita é retalha Então É o jeito né Vou gravar pra vocês aí Ai porra Vou né Godinho Agora aí Godinho Grava aí Godinho Aqui é bonito pra caramba E o S60 Então faz aquele clipe aí pra galera Quase mal Que coisa que você vai fazer Que coisa que eu vou trazer E a marcação É isso aí 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 Cheguei aqui em Cholo, Arizona, para fazer a entrega, eu pensava que o portão entrava ali, aí eu fui lá dentro, falei com o cara, o cara disse, não, não, você passei, o portão é ali atrás. Vamos dar um resinho, estacionar lá dentro do yard dele e fazer a entrega. Música Mais uma realizada com sucesso, tirar essas madeiras aqui e guardar essa bagunça. Vamos embora. Esperar a próxima, também tem isso, né? Esperar a próxima. Se cortar esse cabelo, velho, tá demais. Já guardei a bagunça toda, aí agora é só ir embora. Ver se eu acho algum posto aqui para tomar um café da manhã e esperar pela próxima carga, vamos lá. Vamos embora, seu menino, espera a próxima. Música Rapaz, tá difícil, viu? Tá bem difícil. Eu olhei aqui no mapa e não tem nenhum posto de caminhão aqui nessa cidade. Olha como é que pode, velho. Estava deitadinho aqui, tirando o cochilo. Falei com o despachante. Ele disse, ó, procura um posto aí que o negócio tá ruim. Eu disse, ó, aqui não tem nada, velho. O posto mais próximo, o Loves mais próximo, fica... 60 milhas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ao norte. Aí ele fez, é o jeito, vai pra lá. Cadê? Aqui, ó. Quantas milhas? 56 milhas. Então pronto, vamos pra lá e esperar. Vamos ver se aparece alguma carga, alguma coisa ali. Start navigation. We are heading to Loves Travel Stop number 278. Joseph City, AC. Follow the road. Cala, tu, amor. Vamos embora, vamos embora lá pro Loves, preciso tomar um banho. Já vou contar um segredo pra vocês. Não fala pra todo mundo aí, não, que eu tô confiando em vocês. Hoje é segunda-feira e eu tomei banho sexta-feira à noite. Se o senhor não gosta de tomar banho nessa vida, é porque o senhor é um velho sujo. Já cheguei aqui no Loves pra tomar um velho e um banho e esperar pela próxima carga. No posto do amor. Vamos embora, né, fi? Desde sexta-feira sem tomar um banho. Porque eu quis? Claro que não, né? Porque eu gosto de tomar banho todo dia, claro. Porque eu não sou pôde. Problema? Cadê? Cadê? Problema? É que eu tava dirigindo pelos pérmitos e o pérmito só me colocou em cidade, em rota de interior, de deserto. Não tinha Loves, não tinha Flying J, não tinha Pilot, não tinha nada. Vamos agora lá tomar um banho e dar um grau nessa carcaça. Já tem uma carga pra ir buscar já lá em Novo México. Albuquerque, Novo México. O despachante acabou de passar aqui a confirmação. Só que antes de ir lá, vamos abaixar o celular aqui, encher o tanque do Casca. E vou ver se eu acho algum Blue Beacon aí no meio do caminho, porque tá muito sujo. Vou ver se dá uma paradinha pra dar uma amarradinha nele, deixar ele filé. Perdoe uma contra mãozinha aqui, espero que ninguém venha na balança agora. Porque ali as bombas são bem apertadas. Pra não andar todo trocho na bomba. Vamos ver se fazendo dessa forma aqui eu consigo entrar na bomba lá sem ficar muito trocho. O combustível aqui tá R$3,94, se pagar no crédito e se pagar no cash, no dinheiro, tá R$3,88 o galão. Vamos lá, vamos encher os tanques que tá chegando daqui a pouco na reserva. Já fui lá dentro já e falei o número da bomba. Ele já liberou a bomba. Número 20, vai lá dentro e diz o número da bomba, passa o cartão da firma e aí já tá liberado já. Já fica tudo liberadinho, é só vir aqui e levantar o nozzle. Quer dizer, o nozzle é aquilo ali né, só destravar a bomba aqui. Isso aqui é o nozzle. Aí zerou. Zerou do nozzle, agora tá pronto pra ir. Vamos botar na luta lá também. Puxi os dois tampos, vai dar mais ou menos aí uns 200 galões, tá quase vazio. A bomba que marca é só a bomba de lado, do lado do motorista. Do lado de cá não marca não. É isso aí, vamos ver quantos galão vai dar né. Eu acho que eu chuto por aí uns 200, mas pode ser que seja menos, 190, por aí. Já disparou aqui. Já encheu, pra não fechar, pra não esquecer. Eu esqueci de fechar isso aqui, agora é uma cartinha de combustível, da porra que fica lá dentro. Não sei porque, mas dá pra sentir fácil, fácil. Vamos tirar desse lado aqui também. Vou botar mal o restinho. Encheu. Tirou, deu 190 galões. Agora vamos colocar o DEF. A bomba já tá pedindo ali pra liberar a bomba no DEF. Vamos lá. Não, colocando o DEF aqui de leve. Eu acho que o DEF tava meio tanque, vai dar sei lá, 5, 6 galões eu acho. Por aí. E daqui vamos para Albuquerque, Novo México. Dá mais ou menos uns 200 milhas. Vamos lá. Já chegando aqui no New Mexico novamente. A paisagem aqui também é muito bonita. Vai ter uma balança aí na frente, provavelmente vai estar aberta. Sempre as balanças do New Mexico estão abertas. E aí fica faltando mais ou menos umas 140 milhas, 160 milhas pra chegar lá em Albuquerque. Só vou poder pegar a carga amanhã. Às 7 horas da manhã, então vou dirigir o máximo que eu posso parar lá perto. Vamos ver se eu acho um posto, alguma coisa, um lugar bacana pra eu parar de dormir. Amanhã de manhã ir lá buscar carga. De lá, vamos voltar para Wyoming. Pra lá na semana passada. E vou ter que voltar pra lá essa semana novamente. Não parece que a qualquer momento vai aparecer um caralho no cavalo ali em cima, né? Um índio, um cowboy ali, um negócio. Mas eu sou meio doido mesmo. Eu fico imaginando essas coisas. Mas corre de filme, né? Cala tua boca. Rapaz, eu vim dirigindo aqui tranquilo e calmo. E quem é que eu vi? O quê que eu vi? Um Blue Beacon. Um lava jato. E essa aqui é a Rota 66. Rota histórica da Rota 66. Vamos ver como é que tá a fila aí. Se tiver de boa, eu vou encostar. Pra dar um grau no parceiro caixa que tá sujo demais. Olha, parece que não tem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Vou abrir bem. Será que não vem ninguém? Note for cross. Note for cross. Note... Não sei se o outro aqui consigo entrar, será que? Não tem jeito de contar. Rapaz, meu parceiro, o Casca tá ficando lindo, rapaz. Brilhando mais que a guitarra na parede. Rapaz, disse, ó. Termina aqui, falta pouco. Falta um pouco, já pode ligar o caminhão. Vai parar aí na frente que eu vou passar o pretinho no pneu. Dar um grau na roda. Eu pago, né? Acho que eu já disse isso a vocês, mas vou dizer novamente. Eu pago no meu cartão. Mando o recibo lá pra firma. E eles me reembolsam toda sexta-feira, entendeu? Junto com o pagamento. Deu... E 12,50. É isso aí. Lavar, carreta e caminhão, motor, botar pretinho no pneu e as rodas, né? Outro pouco não pode gravar a gente, não é? Nogastamente não. Tem até uma placa ali dizendo que não pode. Mas tô aqui dentro. Faz de conta que eu tô gravando só o caminhão. Vou mostrar pra vocês aqui, se ficou ou não ficou filé. Agora sim, agora tá um casca de qualidade rapaz, casca de bala tá brilhando mais do que, aí tá certo. Vou fazer um só de 1 grau ali no pneu no pneu agora, 1 grau mais roda, e vamos partir, falta pouco, falta... Nem tá brilhando atrás do pneu, mas o relógio descarregou eu acho. Mas falta pouco, faltam umas 2 ou 3 horas pra chegar lá, e eu vou tentar procurar um posto em algum lugar, parar pra dormir, mas vamos lá buscar a casa. E aí 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 E aí